Mãe, apanhas-me o cabelo, se faz favor? Vou já, vou cada vez. Ok. Podes apertar o mais baixo possível, só para não ter cabelo de vacar. Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Eu hoje estou aqui para experimentar a máscara preta. Eu comprei assim 4 saquetas, portanto eu espero que funcione e que resulte. Portanto, se querem ver se resulta e como é que é o processo, continuem a assistir. E pronto meninas, para começar, eu uso os óculos, como vocês podem ver, para vos mostrar mais ou menos. Cada saqueta é assim e ele está escrito maioritariamente em chinês, portanto eu não consigo ler, mas tem aqui esta parte em inglês. Então eu já estive a ver para que é que serve, serve para tirar os pós, como toda a gente já sabe. A única coisa que a saqueta não me diz, pelo menos em inglês, é o tempo que devemos deixar atuar na nossa pele. Eu sei que devemos deixar até estar seco, mas convém termos assim uns X de minutos, por assim dizer. Então eu procurei e descobri que deve-se deixar atuar durante 15 a 20 minutos e depois vir ver se está seco. Se estiver seco é só retirar, portanto vamos lá começar a abrir. Tenho medo, portanto vou para tirar isto, sinceramente. E estou com medo de sem querer pôr isto nas unhas, que foi o caso. Porque dizem que isto custa imenso. Vou ter tirado as unhas. Ok, isto é super estranho, como vocês podem ver. Vou tentar tirar. Vou chegar um bocadinho mais para a frente para vocês conseguirem ver. Eu vou pôr assim na zona do meu nariz, isto cheira super mal. Vou pôr assim aqui nesta zona, que é onde eu tenho mais pós. Isto é mesmo muito, muito estranho, hein? Vou pôr também assim no queixo. Isto está a entornar, portanto tenho que ter muito cuidado se utilizarem. E eu tenho as unhas todas surras. Devia ter apanhado o cabelo, mas depois já apareça a minha mãe. Agora eu apertar. Agora caiu demais. Não caias em cima da minha roupa, por favor. Que é o meu maior medo. Vou fazer um bocadinho lá com o outro lado. E aplico-o assim aqui. Que é no chito e zona de banho mesmo, muito mais pós. Vou aplicar assim mais um pouco nesta zona. Isto é que é muito, muito rápido. Estou a achar assim um bocadinho estranho. E vamos lá ver se isto resulta. Portanto, vou esperar os 15 minutos. Estão agora 8h15, portanto às 8h30 eu vou tentar tirar isto. E eu poderia fazer, outra vez assim, coisas que vocês poderiam ver, fazer enquanto estão à espera que isto seque. Mas caso ainda não tenham visto ou não se lembrem do que é que eu vos sugeri, vou deixar o link na caixa de descrição do outro vídeo onde eu testo a máscara da L'Oreal. Onde vos dou sugestões de coisas que podem fazer enquanto a máscara atua. Portanto, podem utilizá-las para fazer o mesmo com esta máscara. Pessoal, ainda não está completamente seco e ainda não está na hora. Mas é só para vos dizer que depois de ser desligado daqui, fui pôr mais um bocadinho e que ele agora ficou a mesma coisa. E como vocês podem ver, ele ainda está molhado. Mas já está a custar imenso falar por causa desta parte aqui no queixo. Porque como está a secar, acho que torna-se um bocadinho mais difícil de falar e de mexer. Assim, um bocadinho a cara, mas de resto eu acho que está a secar bem. Ele aqui parece que já está seco, mas eu vou esperar uns 15 minutos e depois já tiro. Aqui na testa ainda não secou como deve ser e no nariz também não deve ter secado. Porque eu obdiquei muito, muito mais depois de ter desligado. Ok pessoal, já passaram os 15 minutos. E como eu vos disse, o queixo já está seco. Mas aqui até sei das lá de fechar, mas eu tenho medo de tocar nisto. Aqui ainda está um bocadinho. Molho, ainda não secou como deve ser. Portanto, vou começar pelo queixo. Aqui há umas partes que já estão secas e há outras que não estão. Ainda estão assim um bocadinho a colar. Mas sinceramente acho que também não vai secar assim muito mais. Portanto, vou começar por tirar do queixo. Se conseguir, não é? Porque isto não sei se vou conseguir puxar com a minha unha. Olha, vou fazer. É assim que ele descola. A minha maneira de descolar. Ok, isto não dói assim tanto como as pessoas dizem. Pelo menos aqui. Vamos lá ver. Eu acho que não tem. É lá, saiu. Na câmera provavelmente não se vai notar, mas saiu alguns porsos. Eu vou tentar mostrar-vos o do nariz porque este desfecho todo. E com certeza que se nota um bocadinho mais. Mas sim, ele faz efeito. O que eu não consegui tirar aqui na câmera. Provavelmente depois vou tirar com água. Porque isto torna-se um bocadinho tirado depois. Assim, nesta parte. Mas vou passar à testa. Não sei como é que eu vou conseguir tirar. A da testa. Agora acho que tem aqui um bocadinho. Ok, já está. Vamos lá puxar. Ficou ali um bocadinho. Mas como é que eu vou tirar aquele bocadinho? É pergunta. Ok, já percebi como é que vou tirar. Na testa já deu um bocadinho mais que no queixo. Ficou ali. Na testa também resultou. Eu estou a ficar muito contente com o resultado. Porque isto está a resultar mesmo muito, muito bem. E agora vamos à parte pior, que é o que as pessoas dizem que tem mais, que é o de nariz. Vou fazer, enfim, para ver se consigo arranjar um sítio. Arranjei aqui deste lado. Vamos lá puxar. Ah, aqui dói mesmo. Ok, vou puser o espelho. E vou fazer para vocês. A parte que dói mais é mesmo na cana do nariz. Ok, viram lágrimas aos olhos. Isto dói mesmo. Mas se resultar, não me importa. Porque não dói assim tanto. É uma dor que se aguenta. Pessoal, isto saiu mesmo. Vocês provavelmente não conseguem ver. Porque eu não tenho assim muitos, muitos pós. Mas saiu mesmo muito bem. Portanto, estou muito feliz com o resultado. Agora só tirar assim esta parte mais pequenina. Tenho a certeza que assim que lavar a cara se vai notar muito menos pós e pontos negros. Portanto, fiquei muito feliz com o resultado. E como vocês podem ver, fiquei aqui com um espintinho. Portanto, vou lavar a cara. E pronto, meninas, este foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de fazer like, de comentar cá em baixo. Também de subscrever ao canal e de ativar o sininho para receber a notificação cada vez que eu publico um vídeo. E eu vejo-vos no próximo. Um enorme beijinho.